É incrível. Você vive, você morre. E é esse tempo do meio que conta. Tem uma proposta pra você. Eu preciso que pesque com o meu barco. Tá bom, pai. Tom, queria saber se precisa de um ajudante de conversa. Você é meu irmão, eu tô curioso. Curioso com o que, Charlie? Comigo. E talvez com você também. Vou te mostrar o que pescadores de verdade fazem. Nós vamos pra águas canadenses. E se a gente for apanhado? Ser apanhado não é uma opção. Guarda a costeira canadense. Sua embarcação foi apreendida. Eu fui multado em 100 mil dólares. Eu vou perder o barco do meu pai. Eu não devia ter confiado em você. Eu não entendo como você funciona. Você me deixou assim. Eu posso te ajudar. Você só tem que fazer o que eu mando? Eu tenho dinheiro. Queremos fazer negócio. A Mabel disse que vocês só querem dessa vez, mas se correr, tudo bem. É isso aí. Vai ser só uma vez. Sabe que linha você tá cruzando agora? Ela armou pra gente. E é esse tempo do meio que conta. E é esse tempo do meio que conta. E é esse tempo do meio que conta. Tchau, tchau.